Vamos fazer do nosso amor Do nosso amor, amor, amor A nossa flor no caos, na dor, no não No sim, vamos aflorar desse amor A foz, ao cós, ao cerno, por aí A matriz da razão Vamos fazer do nosso amor Do nosso amor, amor, amor A nossa flor no caos, na dor, no não No sim, vamos aflorar desse amor A foz, ao cós, ao cerno, por aí A matriz da razão Vamos procurar a razão desse amor Sem limite ou perigo Vamos mover nossas mãos Como Deus reza o chão Tanger, tocar, trinar Piscar as guerras O amor, se for, presta bem atenção No caos, na dor, no não No sim, não é vão O amor, se for, presta bem atenção No caos, na dor, no não Vamos fazer do nosso amor Do nosso amor, amor, amor A nossa flor no caos, na dor, no não No sim, vamos aflorar desse amor A foz, ao cós, ao cerno, por aí A matriz da razão Vamos fazer dez mil canções E fazer da ilusão A ilusão do segredo Dizer para o mundo Que não presta atenção Que o amor O amor, se for, presta bem atenção No caos, na dor, no não No sim, não é vão O amor, se for, presta bem atenção No caos, na dor, no não No sim, não é vão O amor, se for, presta bem atenção No caos, na dor, no não No sim, não é vão O amor, se for, presta bem atenção No caos, na dor, no não O amor, se for, presta bem atenção O amor, se for, presta bem atenção Obrigado.